Música Vem aqui convidar a todos a conhecerem e participarem do Mega Bolão O Mega Bolão se inicia na terça-feira e se encerra na sexta-feira Pela Loteria Rio de Janeiro Com dezenas da direita, do primeiro ao quinto Lembrando que já no primeiro sorteio O Felizardo quer acertar as 5 dezenas Leva uma premiação de 31 mil reais Isso mesmo, 31 mil reais na sua conta Estamos numa estimativa de prêmio de 78 mil reais Você quer mais ainda? Nós temos Pra quem acertar mais pontos já no primeiro sorteio Leva uma premiação de 2 mil reais A pessoa que fechar as 10 dezenas Automaticamente o sorteio se encerra Havendo mais de um ganhador A premiação será dividida em partes iguais Não espere mais, corre lá e já chame um de nossos revendedores Porque pra quem investe na fé não precisa de sorte Beijos Guardo vocês Tchau 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 Tchau